Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Atsuki Nakajima e as marcas do passado. Psicologia, Bungou, Bungou, Stray Dogs. Bom gente, isso daqui foi uma doação que eu recebi, próximos vídeos no caso que vocês vão ver, acredito que sejam de doações até que eu recebi na Twitch. Me pedindo pra assistir esse vídeo aqui, é um canal que eu não conheço, o nome do canal é Psicologia dos Animes. Parece interessante porque conforme a pessoa mandou esse vídeo pra mim, ela me explicou que o cara pega ali a personalidade ou algo do tipo assim, dois personagens em si, e traz aquilo dali pra nossa realidade como forma de psicologia, até pra tentar talvez nos ajudar de alguma forma, enfim. Foi o que eu entendi e parece ser interessante esse tipo de vídeo. Bora ver aqui pra ver sobre esse personagem, eu não conheço esse personagem, tá ligado? Não são todos os animes que eu assisti, de qualquer forma eu vou ver com vocês pra poder entender melhor essa parada aí, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita essa poderosa Black Shark, se tá aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mariana! Vamos lá, seu passado é sempre passado... Não, seu passado... Seu passado é sempre seu passado, mesmo que você se esqueça, ele se lembre de você. Caraca! Psicologia dos animes, episódio 127. Eu sou o Rafael, psicólogo, e você não pode fugir do passado. E isso é algo bom. Hoje é dia de falarmos sobre Atsushi Nakajima. Tem espada de todo o anime de Bungô e Stray Dogs. Vamos lá. Também nunca ouvi falar. Já comenta pra mim, dizendo se esse anime é bom. Se for, talvez eu veja em off. Atsushi. Bungô e Stray Dogs é um anime que me chamou muita atenção. Em vários aspectos, não apenas pelo Dazai, mas também por vários outros personagens que são baseados em nomes de autores literários. Um anime de detetive, poderes, filosofia, crueldade, comportamento humano, um prato cheio para o canal. Atsushi nem é um personagem mais forte ou mais resiliente, mas mesmo assim podemos fazer uma reflexão bem interessante sobre o Homem Tigre. O passado é algo bastante presente na gente. Curioso, né? Por mais que esquecemos em muitos momentos, gostamos de definir que o passado ficou para trás e que não somos influenciados por ele, provavelmente você tem muitas atitudes hoje, baseado no que você viveu há anos ou há décadas atrás. E provavelmente vai continuar repetindo muitas dessas coisas no futuro. Atsushi é atormentado pelo seu passado. E cada vez que o anime vai avançando, percebemos o tanto que esse passado impactou na vida dele. E se torna determinante nas atitudes que ele tem no presente. Ele é o protagonista de Bungô e Stray Dogs, o que buga na minha cabeça, já que pra mim é o Dazai. Ele é baseado em um escritor que tem o mesmo nome que ele. Também passou por questões difíceis na infância. O Atsushi tem um poder na qual ele se transforma... Ah, no caso, se fala Atsushi. Eu tô falando errado. Desculpa, gente. Atsushi. Netsuki, não. Atsushi. Desculpa. Falei errado mesmo. ...e um tigre. E isso trouxe uma penca de problemas pra ele. Basicamente, toda a personalidade dele, de alguma forma, é um reflexo do que acabou acontecendo com ele no período em que ele estava em um orfanato. Atsushi, teoricamente, foi abandonado pelos pais. Cresceu em um orfanato, onde ele sofreu bastante agressão física e verbal. E em muitos momentos, inclusive, ele era torturado. Além também de, em vários momentos, ele ser deixado isolado das outras crianças. Situações que traumatizaram bastante ele e que causaram reflexo no seu futuro. E que causariam em qualquer pessoa que passasse por uma situação dessa. Esse passado deixa marcas em sua personalidade e na maneira que ele lida consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Nossas decisões têm uma forte influência do que a gente presenciou durante a vida. E de como nos relacionamos com esses fatos. Daniel Kahneman ressalta que as decisões que tomamos são baseadas em nossas memórias. Não em nossas experiências. Kahneman fez a seguinte distinção entre memória e a experiência na forma que elas impactam o nosso comportamento futuro. Ele fala, na verdade, não escolhemos entre experiências. Escolhemos entre memórias e experiências. E mesmo quando pensamos no futuro, não pensamos em nosso futuro normalmente como experiências. Pensamos no futuro como memórias antecipadas. E aí, obviamente, tudo depende da forma que você lida com isso. Só que nessa época da infância, onde somos vulneráveis, vamos ter muita dificuldade de processar muitas coisas. O que torna os traumas nessa época mais profundos da nossa vida. Nossas memórias, por exemplo, são facilmente acessadas. O que deixa a gente conectado com o passado. O cheiro que sentimos de um perfume viaja em uma superestrada evolutivamente preservada de conectividade funcional. Que liga diretamente o hipocampo, nosso centro de memória, com o sistema olfativo. É por isso que simples cheiros podem trazer doces memórias do passado. Mas também memórias amargas de situações difíceis que passamos. É engraçado essa parte aí que ele falou agora. Porque já teve vezes que eu senti cheiros que me fizeram lembrar da minha infância de fato. Tipo, tinha um perfume que o meu avô, ele usava. Eu não sei que marca é, tá ligado? Eu não sei se é perfume, na verdade. Eu acho que era. Enfim, parece que eu acho que era, sim. Mas que o meu avô, eu lembro até hoje desse cheiro. Eu não sei que marca era essa, mas eu tenho certeza que se eu sentir esse cheiro hoje, vai parecer que ele tá do meu lado, tá ligado? Porque era um perfume que ele usava. E eu perdi o meu avô com 8 anos de idade, tá ligado? Ou seja, quando eu era criança, eu era bem pequeno ainda, tá ligado? Então, tem aqueles pensamentos que a gente tem, aquelas lembranças, melhor dizendo, que é turva muitas das vezes, mas que a gente consegue sem lembrar. Eu lembro até hoje, eu lembro disso até hoje, porque foi uma coisa que meio que foi engraçado, né? Não vou dizer que marcou, porque tipo, não foi um acontecimento ó, mas marcou mais no sentido de ter sido engraçado. Eu lembro que quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe, até quando ela fala isso, eu me lembro. Eu lembro, falando essa questão de memória aqui agora, eu me lembrei disso. Teve uma situação que quando a gente morava lá, quando eu morava lá com eles, no caso, a gente tinha dois andares, né? Aí a gente morava num andar de baixo. Agora toda a casa é dela, no caso, da minha mãe e do meu pai. Mas na época era o vizinho em cima e a gente embaixo. A gente morava na casa de baixo, aí tipo, é... Como é que eu posso explicar? O quarto, né, tá desse lado aqui, né? E aí do outro lado é a cozinha. Só que no quarto que eu tinha lá, que eu dormia com eles no caso, o quarto dos meus pais até, tinha um buraco, assim, retangular na parede. E aí de vez em quando a minha mãe, ela pegava ali a mangueira, né? Botava na bica e aí passava por dentro do quarto, porque a mangueira não era tão grande assim. Então se ela saísse dali da cozinha pra ir pra lá pra fora, ela não chegava. Então ela passava por esse buraco, passava por cima da cama do nosso quarto lá, do quarto deles no caso, e passava pela janela do quarto que aí chegava onde ela queria. Ok. E eu lembro que eu fui brincar em cima da cama justamente nessa hora. O que que aconteceu? Soltou. Que era tipo, eles estavam conectados, né? Eram duas mangueiras conectadas. Eu soltei sem querer e caiu água pra caraca em cima da cama. E a minha mãe só de longe vendo. Ao invés dela vir brigar comigo, tá ligado? Que era tipo, talvez, normal que acontecesse, né? Dar uma bronca, sei lá. Não bater, mas dar uma bronca. Ela ficou me observando de longe. E ela falou pra mim isso daí, eu me lembrei disso. Que eu briguei com a água. Eu falei, ah, sai água, sai água, sai água. Ih, mamãe vai bater. Cara, eu fico me lembrando disso. Eu fico me lembrando como se fosse o meu filho fazendo isso, tá ligado? Com a vozinha dele agora. Tipo, eu vejo que todo mundo fala que, tipo, meu filho parece pra caraca comigo e tal. Então, eu fico... Quando eu lembro disso agora, eu fico pensando como se fosse o Guilherme falando, tá ligado? É um negócio meio estranho. Enfim. Mas é... Sei lá, mano. São situações que eu já passei, mesmo como criança, que eu consigo me lembrar. E no caso do meu avô também, por causa do cheiro do perfume dele, eu lembro dele, no caso. Já tem um tempo já que eu sinto esse cheiro. Acho que não existe mais esse perfume. Eu não sei. Já tem um tempo já. Tipo, My Night Report, sei lá. Os momentos, vamos ver ele lidando com suas questões do passado no momento presente. De certa forma, o passado é sempre sobre o presente. É como os sonhos. Porque você sonhou o que fez ontem à noite em vez de outra coisa. Muito provavelmente ligado a algo que está acontecendo agora na sua vida. Ficamos pensando muito no passado também, quando temos algum tipo de perda. Em diversos momentos no anime, vemos o Atsushi ligando situações do presente com temas do passado. Como quando ele entende a Lucy, que era alguém que odiava muitas pessoas ao redor dela, como acontecia com ele também, de certa forma. Os dois ali, inclusive, compartilham feridas físicas do passado literalmente. Ou quando o Rashomon corta a perna dele, ele tem outro flashback dos abusos físicos do diretor do orfanato. Isso é normal e esperado. Sua mente está tentando conectar os pontos entre a perda presente e o seu senso anterior do passado, a fim de fazer uma narrativa coesa. Teoricamente, uma vez que você faz essas ligações, as obsessões param. As perdas desencandeiam outras perdas. Se alguém próximo a você acaba morrendo, você vai se lembrar da época que perdeu o seu cachorrinho. Se você termina um relacionamento, você vai se lembrar de quando terminou com o seu primeiro namorado. Memórias de perdas estão interligadas. Como o Atsushi sofreu muito, quando ele vê outra pessoa sofrendo, ele se sente muito mal. E sente um senso de dever de que precisa ajudar aquela pessoa. Às vezes, a ponto de colocar até mesmo sua vida em risco. Seu passado traumático e abusivo fez ele se tornar uma pessoa mais ingênua e com uma baixa autoestima. Alguém que não acredita em si mesmo. Fazendo que ele seja uma pessoa hiperreativa, com bastante medo. Ele teme, por exemplo, lutar sozinho. Ele sente a necessidade de ter sempre alguém ali do lado dele. O medo é algo que todos nós temos, ele é importante. Só que em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, se ele tiver muito presente, isso poderá ser bastante disfuncional. Sentimentos de medo são provavelmente a característica de sobrevivência mais importante que nós temos. E como o seu cérebro decide induzir o medo. Esta tarefa crítica é processada por uma pequena estrutura em forma de amêndoa, amígdala. Que fica profundamente dentro do fundo cérebro. Não muito longe aqui dos seus ouvidos. A amígdala recebe informações de muitas regiões do cérebro. Seus órgãos internos e sistemas sensoriais externos, como seus olhos e ouvidos. A amígdala integra essa informação com vários impulsos internos. Em seguida, atribui um nível de significado emocional a tudo o que está acontecendo. O Hatsushi no orfanato era chamado de inútil o tempo inteiro. Ou seja, ele meio que sentia que não tinha valor. Se ele não tinha valor, ele não tinha confiança. E com isso ele sente mais medo em muitas outras situações por isso. Por exemplo, quando a amígdala se torna consciente que você está sozinho e ouvindo sons desconhecidos no escuro, ela inicia uma resposta de medo como pânico ou ansiedade. Em seguida, ativa os sistemas corporais apropriados à liberação de hormônios e comportamentos específicos para responder à ameaça real ou imaginária. A amígdala também é ativada por estímulos sensoriais, que parecem ambíguos ou desconhecidos por nós, como sons ou pessoas desconhecidas. E aí vem o ponto do Hatsushi. Em resposta a estímulos ambíguos ou desconhecidos, nos tornamos vigilantes e prestamos mais atenção ao ambiente que está ao nosso redor. Sua amígdala reúne o máximo de informações sensoriais possível, comparando com o que você já sabe, e em seguida instrui a outras regiões do cérebro para responder àquilo. E no caso do Hatsushi, muitas outras coisas como memória... Caraca, isso daí é interessante, hein, cara? Eu não sabia disso não, mano. Essa parada de amígdala... Cara, eu lembro que... Eu não sei, eu acho que eu vou falar alguma besteira aqui. Eu não sei se eu estou confundindo aqui essa região aí. Mas eu já lembro de ouvir pessoas retirando ou operando. Eu não lembro. Eu não sei se é operando ou se é retirando amígdalas. Agora eu não lembro por quê, tá ligado? Eu já vi isso várias vezes em filme, na verdade. Eu não vi isso na realidade, assim, tipo alguém que eu conheço fazendo isso. Mas eu acho que eu já ouvi isso em filmes, que a pessoa, tipo, ah, eu sei, eu retirei as amígdalas. Eu acho que é amígdalas, cara. Eu não sei se eu estou falando alguma besteira. Me perdoem se eu estiver falando alguma besteira aqui. Mas, tipo, eu não sei se é retirando ou operando. Acho que é retirando, na verdade. Mas eu nunca entendi o que era. Tipo, eu achava que era alguma coisa aqui da região do pescoço, da garganta ou algo do tipo e tal. Mas é um negócio no cérebro, entre os ouvidos. Sinceramente, é como eu falei pra vocês. O meu forte também é biologia, tá ligado? Eu não sabia disso. E essa parte aí... Cara, é muito interessante. Agora eu entendo, né? É, tipo, muitos estímulos de medo que eu... Até minha esposa também, principalmente, também, que eu vejo de vez em quando ela tendo aí. E eu toda hora tendo que falar com ela e tal, acalmar ela e tal. Agora eu entendi. Induzem nele essa resposta de medo. Justamente pelo que ocorreu com ele no passado. As vozes que ele tinha de insegurança eram justamente representadas como sendo a voz do diretor. E esse medo que ele tinha do que tinha acontecido no passado era maior do que qualquer coisa que ele enfrentara agora, na vida. E essa forma dele de lidar com o seu passado é o ponto mais interessante desse personagem. Tanto que na terceira temporada, mais especificamente no episódio 31, ele recebe a notícia que o diretor acabou morrendo. A pessoa que mais torturava ele no orfanato, quando ele descobre aquilo, ele fica em choque. Ele fica triste. Quando perguntam a ele o que ele está sentindo, ele fala que, na verdade, está feliz. Afinal, morreu uma pessoa que fez muito mal a ele. Só que ele tem sentimentos conflitantes. Ele sente tristeza e alegria ao mesmo tempo. Ele se pergunta por que estaria triste com a morte de uma pessoa que fez ele sofrer muito. E ele começa a atacar a si mesmo. Começa até mesmo a justificar o que o diretor tinha feito com ele. O ponto aqui é que ele volta no passado para se lembrar do tanto que ele sofreu e dos sentimentos conflitantes que ele tinha com o diretor que cuidava dele. E nesse momento que chega o Dazai. E o Dazai fala pra ele uma das coisas mais marcantes nesse anime. Ele fala que o Atsushi só é hoje o que ele é. Ele só tem hoje esse enorme senso de altruísmo, essa vontade de ajudar as outras pessoas e esse comportamento extremamente direcionado à moralidade por causa do que ele passou. Ele não quer que os outros passam. Cara, isso daí é uma realidade que, mano, não dá pra negar. Muitas das vezes nós, a gente reclama muito. Eu posso falar também que eu já reclamei e às vezes reclamam até mais do que deveria. Às vezes eu me policio até com relação a isso. Mas tinha uma época da minha vida que eu reclamava para um caramba. E eu tenho que falar de novo isso porque fez parte da minha vida. Na época que eu estava no Universal era a época que eu mais reclamava da minha vida. Por incrível que pareça. Tá ligado? Pessoal fala, ah, pode, mas você estava no Universal. Você, assim, reclamava, reclamava muito. Até porque, enfim, não vou entrar nesse esquema de novo porque você já sabe da minha história para o Universal. Enfim. Mas é uma coisa do ser humano. A gente reclama o tempo todo, muitas das vezes, daquilo que a gente não conseguiu. Tá ligado? Eu estava com um problema, por exemplo, de conseguir um carro. Recentemente, graças a Deus, eu e minha esposa conseguimos comprar. Entendeu? Mas a gente estava com uma dificuldade do caramba para conseguir. Porque, querendo ou não, um carro é uma necessidade, não um luxo. Tanto que eu estou conseguindo resolver muita coisa agora que eu não conseguia resolver antes. Eu estou aqui em São Paulo, Araras, desde dezembro. Vai fazer cinco meses. Ou seja, desses cinco meses, eu fiquei quatro meses a pé resolvendo as coisas. Eu comprei uma bicicleta recentemente e estava resolvendo as coisas com a bicicleta. Mas não é a mesma coisa. Tá ligado? Pô, fazer uma compra no mercado. Eu já cansei de quebrar ovos aqui. Quando eu comprava ovo, eu botava no guidão e tal. Aí, sem querer, aconteceu alguma coisa. E batia e pum. Aí, quebrava dois, três ovos. E ovo está caro. Tá ligado? Enfim. Mas era uma coisa que eu e minha esposa estavam começando a vir. Aquela questão de querer ficar reclamando, reclamando e reclamando. Aí, mas ao mesmo tempo, graças a Deus, a gente tem essa consciência. A gente falou, não, amor, tudo no tempo de Deus. Vamos continuar fazendo o nosso. Vamos tirar a ansiedade do coração. Que, querendo ou não, o ser humano é imediatista. Tá ligado? O ser humano é imediatista. Ele quer porque quer aquilo dali agora. Se eu tivesse conseguido do jeito que eu pretendia conseguir, antes do carro que eu consegui, que, sinceramente, na minha opinião, é o melhor carro que eu pensei que, do que o outro que eu pensei em ter, que era até um HB20 e tal. Mano, eu teria comprado um que não era pra ser. De repente, me daria problemas, eu não sei. Entendeu? Eu não tenho como saber. Enfim, só se tivesse acontecido na hora errada. Creio eu que não foi errado. E agora a gente está com um carro que deveria ser. Entendeu? Não me arrependo do que eu comprei. Estou falando isso por quê? Porque, querendo ou não, a gente acaba reclamando de muita coisa da nossa vida que aconteceu no passado. Tá ligado? Até o que aconteceu comigo. Meu exemplo, no caso. Como eu já falei pra vocês, tive problema com meus pais. Aquele podcast que eu participei, que infelizmente o pessoal perdeu o canal lá no Vcast Podcast. Enfim, depois vocês pesquisam esse nome. Vcast Podcast. Não sei se eles chegaram a fazer um outro canal, se eles conseguiram recuperar, mas eles tiveram um problema nesse canal deles aí. Acabaram tendo o canal deletado. Olha só. Vai entender. Não sabe-se porquê até agora. Mas eu acho que eles têm um perfil no Instagram em falar nisso. Mas quando eu fui lá participar do podcast deles, eu falei dessa questão que eu tive com a minha família. No caso, com o meu pai e com a minha mãe, especificamente. Porque eles brigavam muito na época. Então, assim. Até isso daí que eu reclamava. É uma situação, obviamente, horrível. Eu não recomendo. Eu não desejo, melhor dizendo, pra ninguém. Nem pro meu pior inimigo. Eu desejo ver os pais brigando. E brigar, tipo, brigar mesmo, tá ligado? Não só discussão, mas palavras verbais pesadas, tá ligado? Muitas das vezes também. Isso quando eu era pequeno. Até hoje eu vejo isso na minha mente, passando como se fosse um filme. Mas até isso daí serviu pra me moldar do jeito que eu sou hoje, tá ligado? Tipo, me fez pensar assim, cara. Quando eu crescer, quando eu tiver a minha mulher e meu filho, eu não vou ser igual ao meu pai na época que ele era assim, tá ligado? Dito e feito, hoje, graças a Deus, eu peguei essa experiência ruim que eu tive no passado e tô conseguindo trazer pra minha família coisas boas, pra minha esposa e pro meu filho. Eu posso ter certeza, se eu botar minha esposa pra sentar aqui, ela não vai ter o que falar de mim de ruim, tá ligado? Da mesma forma que eu não tenho nada pra falar de ruim dela. É claro, tem discussões de vez em quando? Discussão é normal, é natural de um casamento. Discussão sadia sem agressão. A verbal ou física? Isso daí, cara, é normal de acontecer, desde que eu não tenha agressão verbal e nem física. Discussão é ok, tá ligado? Acontece, mas não é sempre também. Graças a Deus é uma coisa que não acontece sempre. Mas também quando isso acontece, a gente se acerta rápido. Então é isso, mano. Tem coisas na sua vida que, por pior que você esteja, de repente, passando agora, isso daí vai servir pra você no futuro, pra alguma coisa, algum momento da sua vida. Seja pra você ou pra outras pessoas, até da sua família ou amigos, sei lá. Da mesma maneira, parafraseando o Pen, né? Ele conhece a dor, então ele pode entender a dor dos outros. Ou seja, ele tinha lados positivos que definiam ele por causa do que ele sofreu no passado também. O que o Dazai tenta passar pra Atsushi nesse momento é que ele não estava aceitando a situação. Ele não estava aceitando o seu passado e que ele estava sofrendo. Ele estava basicamente sofrendo por não aceitar que estava sofrendo. E esse é um ensinamento que o Dazai tenta passar ao Atsushi. Refletir sobre o passado é algo primordial. O mais interessante é que, após isso, aqueles flashbacks e lembranços do diretor foram substituídas pelo Dazai. É como se o Dazai pro Atsushi tornasse agora uma espécie de mentor pra ele. Parafraseando o filósofo Georges Santayana, se não tivermos tempo para refletirmos sobre nosso comportamento, podemos involuntariamente repeti-lo. As lesões emocionais precisam de tempo para serem curadas. Assim como as lesões físicas. Não podemos processar feridas emocionais se estivermos ocupados nos concentrando apenas no futuro. Tentando deixar de lado quaisquer pensamentos sobre as coisas ruins que aconteceram. Naquela época ou ontem. O tigre representa isso. Em Dead Apple, Atsushi perde provisoriamente o poder de tigre. E ele se sente bem porque ele não machucaria mais ninguém. Porém, esse mesmo tigre já tinha salvo ele antes. Em um momento, ele percebe que fugir desse tigre seria o mesmo que fugir das próprias batidas do coração. Não teria como. Era como se ele fugisse dele mesmo. E faltou pro Atsushi entender que ok sofrer. Afinal, ele tinha perdido alguém. Como o Dazai fala, as pessoas costumam chorar quando perdem os pais. E o Atsushi não conseguia aceitar que estava chorando e ficando triste. Porque essa pessoa que tinha partido tinha feito parte da vida dele. Apesar de ter feito ele sofrer. Basicamente, ele estava se culpando por sentir. E isso causa mais dor. Muitos reclamam sobre a covardia e a insegurança desse personagem. E dá de fato pra entender isso. Afinal, gostamos de nos espelhar em personagens que demonstrem algum tipo de força que almejamos ter. Eu gosto bastante desse personagem, da jornada dele, enfrentando o seu passado. Porque enfrentar o passado e seus traumas é algo formidável. E uma das habilidades que mais precisamos ter. Afinal, esse passado, qualquer que seja, faz parte da sua história. E de quem você se tornou. Não é possível pegar um controle e apagar ele do nada. E fingir que ele nunca existiu. Isso nunca vai acontecer. Por isso, precisamos honrar a nossa história pessoal e o nosso passado. Afinal, se a vida é uma prova, é assim que estudamos para ela. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Isso aí. Muito bom, cara. Gostei do vídeo. Gostei do canal. Bom, gente. Esse daí foi o Psicologia dos Animes. Eu gostei pra caramba do vídeo desse camarada aí. Tá nota 10. Vou me inscrever aqui no canal dele. Deixa eu deixar aqui a minha inscrição. E o likeão aqui pro cara. E é isso aí. Sucesso pra você, cara. E é isso, cara. Eu não tenho muito do que falar, mas essa parte que ele falou aqui do controle, né? O controle literal, no caso de televisão, né? Eu lembro daquele filme do Adam Sandler. Que pra mim, eu acho que é o melhor filme que ele fez. Porque é um filme engraçado, mas ao mesmo tempo reflectivo. Aquele clique é o nome do filme. Muito engraçado. Se você não viu, veja, porque é muito bom. E é basicamente o que ele faz no filme. Ele encontra ali uma loja. E ali nessa loja tem um camarada que oferece pra ele um controle. Que com esse controle ele vai poder melhorar a vida dele, por assim dizer. Tá ligado? Então ele conseguiu, em algum momento, ser feliz com esse controle. Mas conforme foi passando o tempo, ele viu que não era bem assim. Mas chegou no final, se lascou. Morreu. Já dando spoiler aqui. Tá que o pariu. É basicamente ele via uma situação, por exemplo, uma discussão com a esposa. Que eu falei agora pra vocês que discussão sem agressão verbal e física acontece e é normal. E ele tinha essas discussões que não eram nem agressão verbal e nem física. Mas era discussão e ele não gostava. O que ele fazia? Pegava o controle e adiantava a cena. Não tem quando você quer que passe logo aquela situação ali. Você adianta no controle e o filme passa um pouquinho mais adiante, certo? É a mesma coisa, só que acontecendo na vida dele. Então assim, era uma coisa muito interessante e engraçado até certo ponto. Tá ligado? Chega uma hora que fica um negócio muito dramático. E basicamente ele não vê a vida dele passando. Né? Ele, tipo, ele não... Só recapitulando aqui. Ele não sente, melhor dizendo, a vida dele passando, na verdade. Porque ele vê a vida dele passar, mas ele não sente a vida dele passando. Porque, tipo, ele fica velho rápido. Ele vê a mulher dele ficando velha rápido. Os filhos crescendo rápido. Os filhos dele que tinham entre 5 e 7 anos, eu acho. Não sei. 4 ou 6 anos. Não lembro agora a idade dos filhos dele. Mas, tipo, de 6, 7 anos foram pra 30. 35 anos. E ele que tava com 35 foi pra 60, 70 anos, tá ligado? Ele queria uma promoção na empresa. E o que ele fez? Ele adiantou até ele chegar nessa promoção. Quando ele foi ver, passou 10 anos da vida dele. E ele não viu, literalmente, o que aconteceu dentro desses 10 anos da vida dele. Tinha um lance que ele podia ver no controle o que aconteceu dentro desse tempo que ele passou. Ele conseguia ver. É claro que ele não ia ver 10 anos direto. Mas ele conseguia ver o que aconteceu dentro desse tempo que passou. Aí chega uma hora que o cara, que é o maluco que vendeu o controle pra ele. Na verdade não vendeu. Deu pra ele o controle, né? Mostrou ali pra ele que dá pra você ver o que você fez ali dentro daquela cena. E ele meio que fica no modo piloto automático. Ou seja, ele tá ali, mas não tá ali. É tipo quando você tá num lugar, tá tendo uma reunião, alguma conversa que você não tá nem um pouquinho interessado. E é como se você não estivesse ali porque você não tá prestando atenção em nada. É mais ou menos o que aconteceu com ele nesse modo. Quando ele adiantava a cena, por assim dizer, da vida dele, ele ficava nesse modo automático, por assim dizer. Conclusão, ele não viu o crescimento dos filhos, perdeu a mulher, perdeu a juventude, perdeu o pai. Porque o pai, os pais também ficaram velhos. Eles já eram velhos, assim, não tão velhos. Vamos botar ali que o pai dele deveria ter uns 50 anos, vamos botar assim. Aí, pô, ele adiantou 30 anos. 30 anos não. É, adiantou 10 anos mais ou menos. Na verdade, se for juntar tudo, eu acho que ele adiantou mais ou menos uns 30 anos, de fato. Acho que ele deve ter, nessa adiantada toda que ele deu, deve ter adiantado uns 30 anos. Ou seja, não viu nem a morte do próprio pai, tá ligado? E a última lembrança que ele tem nesse flashback, é que ele viu o pai dele indo falar com ele no escritório dele. Finalmente que ele tinha conseguido. Mas ele tava nesse modo automático. E ele deu um baita de um fora bem arrogante no pai dele. Foi a última lembrança que ele tem do pai dele por causa do controle. Porque foi a última vez que o pai dele viu ele, mas ele tava nesse modo automático. Então, enfim, até assim ele tem essa lembrança infeliz do pai dele. Então, assim, é um filme sensacional, cara. Eu tô falando aqui, tô dando spoiler pra caraca mesmo, tá ligado? O spoiler acaba agora, tá bom? Desculpa aí pra quem queria ver esse filme, mas pra quem já viu e ficou até agora, sabe o que eu tô falando. Então é basicamente isso, cara. Quem nunca pensou em ter um controle desse da sua própria vida? Tipo, caraca, eu tô doente. Ai, cara, eu queria passar por isso. É muito ruim passar por isso. Ah, deixa eu adiantar. E é mais ou menos o que ele fazia também. Ah, cara, poxa, a minha esposa tá brigando comigo, meu filho tá rebelde. Pô, deixa eu passar pra época que ele vai ficar obediente e a minha esposa vai parar de brigar comigo. Pum! Aí quando foi ver, passou um ano, dois anos, três anos, dez anos, que seja. Graças a Deus que a gente não tem controle desse, tá ligado? Porque tudo que na nossa vida acontece é pra experiência nossa mesmo, pro nosso bem. Mesmo que aquilo que está acontecendo com você agora seja uma coisa que não seja tão agradável, isso daí pra você vai ser uma experiência no futuro, pros seus filhos, pra você, pra sua esposa, pros seus amigos, pros seus familiares, tá ligado? Isso daí é sensacional se a gente consegue pensar por esse lado. É verdade. Bom, gente, eu falei pra caraca, eu não sou psicólogo, mas esse vídeo aqui ele me fez pensar em um monte de coisa. Me abriu, me expandiu aqui a mente de um monte de coisa, até da minha vida, tá ligado? Eu particularmente curti esse canal aqui por causa disso. Se vocês quiserem mais vídeos, inclusive tem um outro vídeo, né? Que a mesma pessoa me pediu, a mesma pessoa que me doou pra ver esse vídeo, tem um outro vídeo desse canal que eu já vou ver, independente se vocês quiserem ou não que eu veja, eu já vou ver, tá bom? Porque foi patrocinado. Mas, se vocês quiserem, deixem nos comentários aqui pra gente poder ver mais vídeos desse canal. Tomara que vocês peçam, porque eu particularmente achei muito legal a forma de análise desse rapaz com relação aos animes. Eu achei muito da hora. Agradeço aos membros do canal por ajudarem todo mês, muito obrigado. Se você quiser fazer parte desse Seja Membro, é só você clicar aí embaixo no Seja Membro e você vai ser membro do canal e vai fazer parte do grupo do WhatsApp e receber vídeos antecipados do Negão. E se você não puder, não tem problema. É só você vir aqui todo dia, de segunda a sexta-feira, 11h50, no caso 10h pra meio-dia e 4h da tarde. Tô tentando colocar vídeo todos os dias nesses dois horários. Então, você vai ver o vídeo do início ao fim e vai me ajudar também, tá bom? Tamo junto, até a próxima. E valeu!